Mary, Mary, so cry, tá doido? Bebra! O nome é Cusquia! É pra cima que se toca DJ Marcos que não DJ Marcos que não DJ Irapório Você está de novo O chameiro do Brasil DJ Marcos que não Você aqui vai entrar Hoje eu tava criada DJ! Boca! Boca da boé! Quando eu te vi na sua vida Eu te vi na sua vida Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá DJ Marcos que não DJ Marcos que não Porque eu te vi na sua vida Eu te vi na sua vida Boca da boé! Continua, continua, continua E ativa! Antes de noES É pra cima que se toca Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vilaレ O viratório, você está curtindo, o chão vem do Brasil DJ, vim pra você, irmão Chega junto, dentro do mundo, quando tá agrediado É maluco demais É maluco demais E vim pra esse palé Até a pouquinho praia de óculos Até a pouquinho que eu às vezes consigo fazer pra galera E o Dino é mega Vim pra chegar, rapaziada Vim pra chegar, rapaziada E aí É isso, vim agora Impresso, vim pro refúgio Vim pro mundo Unido Vamos marcar na curva Alô, jogo no refúgio Foram o mundo DJ, vim pra delas Fica agora Vim pra você O cara chegando Quanto tempo se acostumar Tem que ter maluco no ar Arroquivo Arroquivo Que é isso que é nóis Para amigual Que o dic inégal O que é isso que é교 O que é isso que é ódio É um gétimo Combining play Só consegui O que é ninguém É fico Tirou Sem o cut Fico Federou O que é a liberadora do canal do Kiko? Frapa One! Yama! By the knees DJ Marcos Queiro, The Dash of Wanda Music em Brasil! Yama! Gatinha vem dançar pra cá Ele dança vem curtir pra cá Porque ele está aqui Loro do Refúgio em Júlio Que vou beber até de manhã Esse é o clima do Piratório Sacode! Balança! E conquista a galera! Isso aí, rapaziada! A última rodada que eu passei foi na Beira do Itamaraty Saí da Estrela do Sul Fui pra Beira do Itamaraty E da Beira do Itamaraty estou agora assumindo aqui A pega-brisa do som E nos próximos dias a gente vai fazer a estrela oficial Na área de São Luiz do Maranhão em Doze Nubla Em Doze Nubla Marcos Queiro e Júlio Brown Estrela em São Luiz Né? É dia 2 Dia 2 Com a Beira do Itamaraty Shofir e o Marujo E você nosso convidador especial A chegar junto Neste grande evento Que vai arrepiar geral Júlio do Refúgio do Ouro Aba de sacana Eu espero que vocês Lá viu? É, é Carne assada Aqui Tudo bonitinho mais um pouco Camarão Grande Vamos pra Litora Ele é cedo E de mais uma décima festa mais tarde Não tá com dúvida Sabendo como é que é? Essa aqui é a febre Uma mais Porque é uma radiola que tem muita pega exclusiva Vamos gerar Vamos gerar Vamos gerar Vamos gerar Exclusiva Ligue E bota a Pacheira E bota a Pacheira E bota a Pacheira E bota a Pacheira E da de sacana Uau E bota a Pacheira E bota a Pacheira E bota a Pacheira E bota a Pacheira Ei, Marcos Queiro A cerveja daqui é estupidamente gelada Mas não é coisa que bota a Pacheira Aqui já é gelada Se já tá gelada Então vou botar E bota a Pacheira Ha, 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 ha Uau E bota a Pacheira e bota a Pacheira E bota a Pacheira Toca mais uma pedra que agita a galera Ele é um abraço Vai Canta comigo assim Hey, hey 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 Hey Vamos lá, Marcos Cano Toca mais uma pedra que agita a galera Uma rachona feita com um álbum Uma grande qualidade que olha a luz X primeira A mais nova mega brisa do som A verdadeira Fênix do Brasil Tonight, tonight, tonight Bota machaná Machaná E pode chegar E é de céu Algui Bota a machaná E pode chegar Me ajuda e me frene Agora não tem Sinto namoro Pega pela sua Pega mais uma ser Refúgio Já toquei muito de refúgio Para a Hollywood É de inspiração Respeita de refúgio Marcos Cano Isso aí É de céu É de céu Marcos Cano Marcos Cano É a dobra Ê Ê Ê Ê Ê E vê que tem Ê 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